Uma bola tia, 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 a la grede grede engenu, a la grede grede engenu, a la grede grede engenu, Na pola te, 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 na pola te. Mas tal, July 10 e nem passando isso. Menha agora também que nós fazemos vários pontos para... Incluindo os problemas e aprendendo... Você acha que você te vê que você loula em sua empresa? O que é que é que é isso? Original ensin, vamos lá... Ndblisa e porrida, não é? Isso aí não é o cara de sujeição... Não, não é isso agora? É muito bom. O que é o que é que se faz? Nós vamos lá... 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 Eles vamos lá.... Nós vamos lá... 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 O que é isso? uma pessoa que o homem dizia que é uma forma de natural. É uma pessoa que ele diz que é natural natural e querem-se. Ela é uma pessoa que quer levar a primordial. Ela é uma pessoa que quer levar a maluco a maluco. Deus制 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 o 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 que é isso que nós encontramos o Kingdom of Hunri, para continuar o movimento o que é o que é o que é o que é o que é? o que é o que é o que é? o que é o que é o que é o que é? Porque essa natureza Nós vemos isso como um So que você não rompê-los Go seu caminho Navigate-los So que você consegue Então, uma instituição Então, uma instituição A gente tem que fazer isso A gente tem que fazer isso A força da terra A gente tem que fazer isso A gente tem que fazer isso A gente tem que fazer isso Motherapy E é uma instituição Porque Você tem que fazer isso Põe o Carol Como você pode mudar esses caracres E você criado esses Essas instituciones Para valerem a gente que Liveram uma vida E com o meu corpo Muito hoje O meu corpo de draft Ele é a 1µ lugar Ele fez isso Aqui Eu sei Because we discover the energy force of the earth. We discover them. I can give you examples. Oya ke-juwe sikin ordi na hane. So nani kodi. So nani kihihadi sinzi. If we have this information, then we can control the behavior of our people. That is how we create omen hane. We created omen hane. Aye kiriti zeyn suala. So that ikahe yeme ya, kik hala ibaiinansu vun. Deyi wala. Nobu ni me yeme. Aye yeme gihidi utwa. Kikari yeme joso. Kikari ibaiinansu vun. Aye yeme ntwana. Ntoana kouhu ni jeyi nunga nye. Dukwese. Ohu na ijeyi oe mwado wangu gi. Dukwese. 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 Jeni naunguri obu based on this natural forces. So that you don't confront them. Maki wulaka kuono. O que você quer fazer? Muitos de vocês que eles deixam um barco, não tem que fazer assim? Pessoa, se você não está pedindo isso, não é? Porque esses maiores inventam e se que eles querem fazer isso, eles não se derrotem, eles não podem ser destruidos. Essas pessoas que eles estão pedindo. De onde eles estão? Eles estão achando isso, não é? Você está afimado? e agora o menu no se como o menu no o menu no educational system inside this menu no menu where culture nina o culture go to a cultivated way of life nina o cultivate to plant seed how do you plan seed to create institution you see so this institution I created now oia wo these four levels on gorena this level four levels of institution oia because all this thing came wurde your mind then he came to way be omen no new eco i vezes por ele não se meus irmãos ou por obrigado simples assim ok senãoimatouse que todos iam irmã e a colourar ea volta em quanto no Instagram pessoalmente infante nas Internet todos os seus inglês no Facebook liga e crops e se o gente nos fala nesta Facebook ou na Google ademas ou nesta onmãe oh porque acríe-a galera eu não sei essas coisas podem vir porque se você quiser ver umas gamas all those things on facebook about because people observable truth, they cannot prove it based on the language they speak use the language, give me the definition through that language let me see let them explain through that nonsense definition of I want to know definition of I want to know I want to know all those definitions you cannot give them then why I want to know your truth give me the definition define those things define them define them in I want to know the meaning in Ibo language if you want to know if you want to know if you want to know people who know the secret of these forces nothing but nothing else you are a soul you are a soul soul feel like he is you have to know my errore I don't know I want them to know I worry that many The ponto is not my fault not my fault because it doesn't end Character can never end. Character can never end. Character can never end. Character can never end. Our character can never end. It's on air. É people you are associated with decide your destiny. That's why you gotta control of your people. So that they do not go away. How your land is spoiled as long as the absolute, people are everywhere. Então, se você não tem uma opção, você tem uma opção, que é a única maneira que você pode sobreviver, você não tem uma opção. Você não tem uma opção, você não tem uma opção. Quando o gresso, todo americano, você tem���as que eu gostaria, você tem para o carro como um amigo de Jesus. Todo exame, você publica em aos seus toculos. É possível, você tem uma opção de Deus, porque você tem um número que a cor da iguanha do seu amo. Você tem uma opção, você tem uma opção, você tem uma opção da iguana, porque unser obrigado. Mas vão não, nem quer provar o conhecimento aqui, ele estáVPN aí, 15 minutos. other people preventable death preventable death doctor nobody said anything nothing nobody said nothing absolutely nothing i'm a proud christian i'm a proud this i'm a proud hebo proud based on what ordinary hebo language we cannot make it vibrant other people in africa maria they will learn hebo language as they learn chinese other african people will learn hebo because there is so much information here there is so much information here i'm an english through hebo language they will know only african marina igwe but mass 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 majority or mass this or mass that on africa marina igwe no that is none mass 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 majority mass population mass mass this on mani hana ako man isian igwe no that is it not that At 2018... O que é a gente tem an nome? O que é a gente tem a gente, O que é por dia que eu já tenho vindo, Eu não posso dizer ninguém, Não dá para ficar amados, Eu não vou dizer que é quer dizer inglês? Eu não posso falar aquela pessoa? Não era humano. Não por um possível. Não rega nemгрante nem a vida, mas não desigualduta, não desigualduta nem a vida. Não desigualduta nem comercial. mas não desigualdade nem a vida. Não assusta não... Não é un animal, O que você quer dizer? Se você conhece isso, você conhece tudo. e eu não sei o que você conhece? Every movement of energy, if you know these three things, their behavior, you know everything on this earth, because every other thing added is material and you can create them out of these three things. Métia a carante gota, it can't find a sound will change. Métia a carante, it can't find a sound will change. So, we created this philosophy, we created them because human being is then in primordial level, in animal level. Then we created this philosophy to study the earth. I study Chaya, this force is in a man, no move, no move, ne me bugary wukwo isya, ne me genina, nuhye pakosya pota. Eh, we go see aí, the savior, the master builders, oh, e pa anka iswue mwa afana, oh ibo, bradinho mas now não é a a a a a a Muitas vezes você adiciona o espírito. conversa sobre o discovery becker is conversational pro discovery that's why you have solar energy you want a wind turbine and this is damn battery energy knowledge is power knowledge is power strength power force energy dissenting dissenting but power power company that the same power company know what's the electricity or energy inside the same power company also and knowledge is power can disappear is confusion everywhere confusion confusion he won't worry you he won't worry you but at least in keyboard oku boo so we put to the oku oku boo so we put to the oku through that oku in wiki ike ike kovo mana ike was a strength because it could be kept over ike mana ike ike was a strength or second it's a penalty ike jibike 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 yes ike mana ike ike force of the strength of the energy no force ike 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 energy most of time ike 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 my spirit is really important and it's a lot of people who are building yoke O que é o que você está falando? Nós não nos entendeu, isso não importa Nós nós descobrirmos isso Não somos vários eles O eu deveria falar Não é exatamente o método ... Mata-se Todo o método que você não existe ... ismos isso Forse sinceramente Não é um blasto Nãoude Nãoude Assim É Nós não podemos estirados Vamos para o outro lado Algo talvez se en CORTA FazemADES Então, a magnetismo é a base, a wave é a base, a electricidade é a base. Então, a magnetismo é a base. o 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 Amém. O que você está feliz? Deus que não tem a terra Vamos lá Se os americanos, não fazemos Vamos lá Não fazemos Por que tem v�o dos seus ärgados Pessoas já nos TV Nós criamos essa vida. Nós criamos essa vida. Nós criamos essa vida. Ele disse a Jesus. Nós queremos essa vida aqui. Nós queremos construir. Nós queremos construir uma história por aqui, na terra. Logo, nós queremos construir uma vida, O que é isso? 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 o 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 que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? de novo e don't see it eu não sei eu não sei eu não sei Make the oscillator Because sound The wave If you go to a shrine Stay mute Nothing will happen to you Or when you speak Then the wave Change the wave Because the sound Change the frequency The sound Change the frequency Life and direct So when I said That thing with A light detector Because Because we purposely created it for life Light dictator Because no wave Because all wave Electromagnetic wave You don't know how to say That thing with natural With natural materials Material science Material science That thing with natural Spirit 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 que não é uma sociedade mundial? Se você não tem em um determinado enano um dictador, não se descobridora a ciência, que isso não acontece, que o plane fosse, que o motor fosse, mas o plane fosse, a colar de mariana, que cria que houve que uma hora? Por isso, vamos, o ladrão, o ladrão era uma jogada, Ele dormiu com 400 milhões de gente e nunca conheceu seu prédio. Mas nunca acontece que você acordou meus prédios na Bíblia. Não há me faktor de toda a escola. Não há uma obra sobre nós nós aprendemos. Ordinário, o Wonha ser cadazer pan Nos 음악 vai ser seu prédio. Eu conheço o flasho. e não dá para as pessoas. Isso também. E os Estados Unidos estão crescendo. Os Estados Unidos estão crescendo e crescendo e crescendo. E estão prudendo fortes e a colhereia. São bendiga amarras. Esses são atos de mim. São os lichos. São os lichos. São os lichos. Ináxicos. Eles são desluchadas. Eles são desluchadas. Eles são desluchadas. Eles estão desluchadas. Nós estamos desluchadas. Pério. Nós estamos fazendo isso aqui e não vamos até né, não vamos falar. Nós estamos falando disso, mas nós vemos lá dentro de nós um indignores,Voca aqui e assim como aquilo dos indignores vivencivos? Nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos fazendo isso aqui, Ethiopia nós estamos fazendo isso aqui E hoje oialenier filho de mim é pouco assim como oito está aqui, oí? Aqui está ele o que 56 М modelos disponíveis no futuro, Alguém aqui está o nome devemos representarce nos seus apoderculos? to save to solve that's why they kill you because you are their god you refuse to be their god your children is chasing you to kill you because you refuse to cure them the madness they have you have to cure them the madness or not you they are mad and you must cure them their madness come here Africa depend on the whole world in large depend on the able to save them so why did the world hate you why did the world hate you because you refuse to solve them cure them people are not going to die they are not going to die i could not have to save them yeah you must save them Agora, Jesus Cristo é hã? Jesus Christ, não é um dia do momento. O que Deus será消ado com Jesus? É isso aí você quer dizer a problèmes de Jesus? Se você Ira lá. Por que nós irmos nos EUA? Como ele vai isso? Quemar de Deus serve, será? Quemar de Deus serve, será? Você viu o que? Para se dar 올imento, para pedir até os lugares. O quando ele acha que é o que quinze Давай não quer adorado. Agora, o Galaxy não tem mais nenhum para ele. Ou você que você, tu te corte, to cura essas pessoas, a mata uma caça, ou você não me diabos que não me assam, ou se o que você não me assa, ou eu não me assa, o seu corpo não me assa, ou eu não me assa, ou você te assa, ou você... Eu não tenho nada, eu não te assa, mas a gente tem essas pessoas, você diz assim, você não vai estar junto, mas não toque, não foi o tipo, se estão saindo, eu te assar. Agora você não vai dormir, mas apenas assim, mesmos se tornaram para o gás Não é tão forte, se não tiver nele a uma obra, não se torna o que acontece, não se torna para o que acontece em 췄, se torna o alas e o alas, se torna 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 o alas e o alas, fíjana para tu inspira 사�beira show off isso é o nome o nome liga vamos o nome se obama 1 O que é isso? NWIQI é um éléments de mesa de água, para que você esteja vayente, Pós trabalhar com ele, Assegadinho? Você está acutando, pois ele está aqui. E o que você está falando? Ele está aqui, né? Ele está aqui. Como você está aqui, você está aqui, nem uma irmã de água. Porque ele está aqui com uma irmã, e você quer que você esteja na água. Você não está aqui com a água. Ele vai ver se você está aqui para ver como um mal. E o que você quer dizer, nas nossas mãos em casa, Vamos ver que você está aqui. O que é que é isso? Startirei que pode falar em geral. sunter nesta língua de über einu. Mais onde você kindes de estudar algum país. A interpretação é de 1900 de Ibo-British e sink in the ocean. A interpretação é de 1900 de Ibo-British e sink in the ocean. A interpretação é de 1900 de Ibo-British e sink in the ocean. A interpretação é de 1900 de Ibo-British e sink in the ocean. A interpretação é de 1900 de Ibo-British e sink in the ocean.